Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje eu e meu esposo. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui no Atacadão, vamos fazer a compra do mês. Vamos mostrar um pouco pra vocês de como que estão os preços agora no mês de janeiro. Espero que os preços estejam bons, porque tá difícil, né amor, pra viver? As coisas estão caríssimas, gente. Espero que as coisas melhorem nesse ano de 2021, né? Então vamos à nossa compra do mês de janeiro. Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, então por favor, já clica no gostei agora no início do vídeo. Deixa um comentário aleatório. Ai, Ivaninha, eu não tenho nada pra escrever. Deixa um emoji, deixa um ponto, já comentei. Ivaninha, Atacadão, o Airam, qualquer coisa. Só pra o YouTube entender que você tá com engajamento nesse canal. Se inscreve se não for inscrito e vamos ao vídeo de hoje. Vamos começar aqui, gente, pegando um refrigerante. Eu sempre pego um refrigerante de um litro. Nesse mês eu vou pegar o suquita, que tá R$2,39, tá um preço mara. O Guaraná, tá, acho que tá R$3,9 e o Pepsi, R$3,19. Mas vamos levar o suquita, que é uma deliquinha. Vou tá levando o suquinho desse daqui, gente, Isis, que tá R$2,15. Eu sempre gosto de levar esse suquinho. Aí meu esposo pegou dois lá, um de goiaba e de caju pra ele. Vou levar o papel higiênico desse daqui, gente, que tá custando R$2,20. Olha, gente, o desodorante Abov continua o mesmo valor do mês passado, R$5,20. Eu comprei esse daqui pro meu esposo, ó. Esse esporte, ele é muito bom. Sempre peguem o lá de trás, meninas, porque tem vezes que as pessoas ficam pegando, dando, sabe, desprezada e acaba perdendo metade do produto que tá na frente. Então sempre peguem os lá de trás, que é legal essa dica. Olha, gente, tem esses kits aqui com preço especial da Gota Cosméticos, que é o Gotíssima, né, R$8,50, gente. Esse daqui vem óleo de coco, cenoura, vinagre de maçã. Camara, o preço, 300ml cada um. Chegamos na parte que eu piro, gente. Vamos ver aqui se tem algumas novidades pra resenhar pra vocês. Pelo que eu tô vendo, não tem nada de novidade. Olha só, gente. Todos eu já testei, cara. Todos, todos, todos. E agora? Já testei esse aqui no canal, já gravei pra vocês. Já testei o Ariel. Esse aqui eu só não testei líquido, né? Aí tem o homo. Gente, e agora? Tem esse homo, por o cuidado, R$9,40. E tem esse daqui, ó, o homo, perfume anti-bac, R$8,79. Acho que eu vou levar um homo, gente, esse mês. Esse aqui é o proteção micelar R$9,40. Qualquer R$8,39. Eu acho que eu vou levar um homo, gente. Anti-bac, será que é esse? Me ajuda aqui, por favor, R$8,79. Esse daqui é o anti-bac, perfume anti-bac. Ó, gente, então eu vou levar esse homo aqui, lavagem perfeita, sanitiza e higieniza. R$8,79. Dá homo, tá? Amaciante eu não vou levar porque eu não estou necessitando no momento. Então vamos continuar aqui. Vamos procurar aqui, gente, uma água sanitária. Eu sempre levo, gente, a mais em conta. Olha lá, Olimpo, R$1,45. Dragão, R$1,75. Tubarão, R$1,59. A mais em conta, no caso, vai ser a Troia. Pega três, amor, por favor. Troia. E vamos pegar também um cheirinho de banheiro. Mês passado, gente, eu levei um da marca Troia. Eu acho que foi Troia, Dragão, não sei. Mas ele não tem, pelo que eu estou vendo, não tem aqui. E ele era ótimo. Pera aí que eu vou achar um. Esse daqui, rosinha, também é uma delícia. Eu já comprei ele por R$1,50, gente. Está R$1,99 agora. Vamos ver. Eu gosto de levar assim de dois litros. Verde, casa KM, UAS. Gosto de levar de dois litros, gente. Vamos achar um aqui, pera aí. Vou já levar, gente, aqui um Troia Lavanda. Ele está R$2,49. Eu sempre compro ele por esse preço. É, eu vou ter que levar esse daqui, esse mês. Tem esse Dragão aqui por R$4,29. Oi, moça. Licença. Licença. Vamos lá, Lu. Você tem um monte de empresa que já pega, já. A gente já pegou, já. De loja, que já tá. Mas o que a gente vai querer não pegar a gente aqui no Nordeste. Mas o que a gente vai fazer, a gente já pega lá já. Acho que eu vou levar esse daqui, gente. É só ela. Sai aí, dá um tempo. É nesse setor que as donas de casa piram. Olha o tanto de potinhos. Tanto de coisinhas. Baldes. Olha só, gente, o tanto de coisa que tem. Alumínios, panela de pressão. Olha essas panelinhas aqui, gente, dá pra montar. R$54,00. Olha essa gigante aqui. R$119,00. Nosso carrinho, por enquanto. Varal de chão, gente, R$109,00. E tem um de R$49,00. Agora vamos aqui. Sabão em barra eu não preciso. Aí, no caso, eu vou necessitar de esponja. Eu comprei a R$49,00 semana, mês passado. E esse mês continua o mesmo valor. Eu sempre pego essas mães em conta, gente. Pra mim, tipo, tudo a mesma coisa. Olha lá, gente. Vamos de detergente. Guarani, R$119,00. Troia, R$115,00. E vi que estão R$125,00. Tava R$115,00. Mês passado. Atol, R$1,7. Minuano, R$1,69. Limpol, R$2,9. Caraca! Me surpreendi. E o IP, R$1,79,00. Gente, o Limpol tá R$2,9,00. Tá muito caro. Eu vou levar, eu acho, o Atol. R$1,9,00. Pega um de cada quatro, por favor. Eu não gosto muito dele, gente, mas... Ó, esse que você pegou é Invicto. É Invicto, viu? Eu quero o Atol. Eu vou levar, gente, do Atol, porque a situação tá difícil. Então, vou levar desse mais em conta mesmo. Um R$1,7,00, tá? O Atol. Vou levar uma vassoura dessa, gente, por R$2,99. Que... Ela é muito baratinha, mas muito boa, tá? Isso aqui, nada disso. Graças a Deus, eu estou precisando disso. Nada disso. Vamos aqui pro próximo... Vamos aqui, gente, agora procurar um chinelo pra gente. Tanto ele quanto eu, estamos nesse estando de chinelo. Então, vamos lá. Gente, olha só. O Havaianas tá R$24,90. E aí, tem até um aqui, ó. Por R$22,90. Eu e o meu esposo vamos ser gêmeos. Vamos comprar desse daqui, da linha Raiz, da Havaianas. Olha lá, ó. No pezinho dele. Né, amor? Vai ser essa mesmo. R$12,90. E agora eu vou testar o meu. Pega aí um pra mim, amor. Pra mim testar. Porque a gente aqui é humilde. Vamos ver se cabe aqui no pezinho da princesa. Cabe, cabe. Cube. Não, ela não fica pequena, não? Não. Tá bom, não. Ficou bom. Só vai ser esse mesmo. Olha aí, ó. Eu prometo. Olha aí, gente. Nós somos humildade. Em vez de levar um só pro R$24,00, vamos levar dois. Que vai dar o quê? R$24. R$24,00 e pouquinho. Então, é isso. Olha a cor que ele deixou o chinelo já, gente. Então, é isso. Vamos levar. Cada um tá R$12,90. Vou tá pegando aqui, gente, dois febos. Vou pegar esse amarelinho, que é o meu favorito. E esse roxinho. Tá R$2,99, tá? Eu só posso usar a base vegetal. Então, vou pegar o febo. Vou tá levando dois sorrisos dessa daqui, gente. Ó, 140 gramas. Leve 180, pague 140 gramas. Tá um preço mara, ó. R$2,99. Peguei um absorvente aqui, ó. Deluxe 331. Gosto bastante dessa marca. Mês passado tava R$3,50. Tá R$3,31 esse mês. Tá bonito, a gente já pegou. Vamos partir para o próximo. Vamos aqui, gente, ao valor do Cuscuz. O novo milho tá R$1,52. Nordestino, R$1,45. Maratão, R$1,39. Coringa, R$1,79. Novo milho, R$1,29. A partir de R$5,00, sai a R$1,19. Então, vou tá levando R$10, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou pegar mais um e aí dez. Vou tá levando uma maionese quero, que tá R$1,25. Eu tenho uma outra lá fechada. Tá levando vinagre, gente, dessa marca Sadio. Que tá custando R$1,19, tá? Vinagre de álcool mesmo. Gente, açúcar demerara só tem um. Da marca Petribun, ó. Tá levando ele. Aí tem um aqui da Alegre. Mas não diz o valor. Gente, sério, tá uma bagunça hoje aqui. Sério, uma bagunça mesmo. O demerara da União tá ali, ó. Açúcar demerara Alegre. R$2,95. Pega três, Rafa. É, certo. Não. Demerara da Alegre. Três. Isso. Peguei aqui algumas rações, ó, pros cachorros. Depois eu mostro melhor pra vocês. Isso, pega dois duetos aqui, ó. Bonari, R$2,19. Minha esposa sempre panguando. Sempre indo pegar o do mais caro. A gente é humildade. Tem que prestar atenção no valor. Quando eu morava só, eu tava na frente, eu apanhava. Mas não é assim, não. Tem que ver se tá deixando o valor das coisas. Porque o negócio tá difícil. O do saquinho tá mais caro. Tá R$2,39. Ela tá R$20,00. É barato. Quando você ver que eu sou farinha, o meu bolo já tá pronto. Vou pegar aqui, ó, uma azeitona. Verde Campo Belo. É essa mesmo. R$1,39. Eu já ia nessa, ó. Mas como aqui a gente é humildade, a gente presta atenção nos valores. Olha lá, gente, minha lista. Eu tô quase acabando. Macarrão que eu lembrei, eu não estou precisando. Queijo ralado também não. Miojo também não, que tem três. Gente, eu só vou comprar o necessário. Molho tem ainda. Macarrão eu tô com um roninho. E um outro lá. Também não está necessário. Então vamos passar direto. Nosso bolso agradece a gente passando direto assim. Gente, não tem necessidade de ficar comprando coisas que você não está necessitando. Quem concorda comigo, né? Aí eu vou pegar aqui um chazinho. Por favor, amor. Pega um iced tea lá de limão, que eu amo. Caputino. Ainda tô com um só. Que eu tô com a metade ainda. Não, não precisa não de caputino, não. Que eu ainda tô lá com a metade. Agora, gente, a gente vai pegar algumas bolachas. E é aqui que a gente se perde. Que minha esposa adora bolachinhas. Vamos lá escolher. Você? Salgada, né? É, pega salgada, pega doce. Vamos escolher algumas bolachas aqui. E depois vocês vão ver tudo com detalhes no vídeo das compras, tá, gente? Olha, gente, as rosquinhas de coco da Capriche. Estão R$3,19. Tudo bem que o saco não é tão grandão, mas ela é uma delícia. Então, eu vou tá levando, né? Depois de uns 5 ou 6 meses sem comprar sal. Vamos pesquisar aqui, gente. A última vez eu comprei o sal rosa, né? R$9,90. Eu comprei 1 quilo, foi R$9,90. Agora tá, ó, 500 gramas, R$5,99 e 1 quilo, R$9,90 da marca Natus. Essa daqui que eu levei, ó. Então, eu vou levar, gente, R$10,00 em um quilo de sal. Vocês dariam, gente? Eu sei que tem gente que dá muito mais, né? Mas... Passagem aqui, de R$0,80. Mas passagem aqui, lá vai dar caixa de R$0,80. Tem R$0,79, mas... Eu nem vou dar desse mesmo, Pio, mas não tem mais. Mas vamos levar desse daqui mesmo. Coisa menos pior pra saúde, né, gente? Vamos aos leites agora, gente. R$3,89 o Betânia, R$3,99 eleger. Talvez se valou mais em conta mês passado. Desnatado R$3,89 da Betânia. Só tem essas três opções. E o desnatado aqui é eleger. Então, eu vou tá levando dois Betânia, R$3,89. Tá levando dois, tá, gente? A garinha eu vou levar uma Cleibon da Perdigão, que tá R$2. R$3. 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 R$4. 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 Olha quem chegou em casa morta com farofa. Eu. Gente, são 5 horas da tarde, eu acho. A gente chegou aqui em torno de 4 e meia. Mas eu terminei de fazer minha compra 11 e meia da manhã. E eu estava até agora esperando outras pessoas que vinham no carro. As pessoas que vinham no mesmo carro que eu. Então essa é a desvantagem de você acabar compartilhando o carro. Mas fazer o que, né? Quem não tem carro tem que ir assim e glória a Deus que deu certo, né? Graças a Deus deu tudo certo. A gente almoçou, ficou lá no centro enrolando, né? Que não tinha nada para fazer. E chegamos bem para a honra e glória do Senhor. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo será mostrando as compras, tintim por tintim. O que eu comprei, o que eu deixei de comprar. Os preços, tá bom? Então clica no gostei e se inscreve no canal. Beijo, tchau e até o próximo vídeo que será amanhã mostrando a compra do mês.